Vamos, olha aí, tá parado! Vamos, olha aí, tá parado! Gente, hoje eu tô aqui pra fazer meu book do ABC! É, tá junto com os coleguinhas dela aqui da sala de aula, tem a turminha da manhã, a turminha da tarde... Gente, já já vai ser minha feia! Tá bom, Valentina, tô no cap, né? Pra cá, Valentina! Vai! Bota em cima e consegue andar, vai! Não, coloca em cima! Vai, e anda! Opa, desculpa! Vai! Não, leva da cabeça, olha! Olha pra frente! Não, marcha mais! Aí! Vai, anda! É, a gente tá te dando pra seguir com isso! Isso, confeta! Vai continuar andando! Não dá roupa, não! Gente, agora a gente tá te tatuando a foto com o grupo! Olha só que linda! Agora, do jeito que vocês estão aí, ó, junta as fotos assim! Vai pra cá! E aí, praia! 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 Agora a foto oficial da turma toda, hein? As meninas e as meninas! Olha que linda que tá! E aí, praia! Gente, você que é um... Pedro! Escuta aqui no... Por favor! Tinha aqui na pontinha! Não fica, tchau! 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 Tchau, 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 Tchau! Música 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 Ai, olha que lindo! Meu Deus, que lindo! Música 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 Valentina Música 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 E aí, o Vitor foi uma poltrona, Vitor. Acabou, Vitor, poltrona? Aham. A gente tá aqui mais. Vai, vai mais um, ó. Corre, 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 mano. Eu não vou te contar pra não, pra pegar balão, balão, não, cara. Mas não sei. Vamos, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto